E continua em Votupuranga a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é que cerca de 23 mil pessoas sejam imunizadas aqui na cidade. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município e também em Simons. Neste ano, a vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe influenza, H1N1, HN3N2 e influenza B. Fazem parte do grupo prioritário crianças de seis meses a cinco anos, gestantes hipoérperas, pessoas com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde, professores, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional. A campanha também segue em todas as cidades da nossa região, já que é uma iniciativa do governo federal. Em 2019, até o momento, nenhum caso de H1N1 foi registrado aqui em Votupuranga. No ano passado, foram contabilizados cinco casos. A vacina tem validade no nosso organismo de apenas um ano, por isso a importância de sempre renová-la. E a prática dentro da sala de aula é fundamental, porque é em contato com a realidade que os alunos aprendem ainda mais sobre determinados assuntos. Hoje, por exemplo, no Colégio Unifev, a turma foi para o laboratório para saber um pouco mais sobre os animais da Mata Atlântica. As aulas práticas no Núcleo de Natureza e Cultura do Colégio Unifev fazem parte do cotidiano dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os espaços possuem o que é de mais moderno para o aproveitamento dos alunos, como, por exemplo, microscópios, exemplares da fauna brasileira, entre outros equipamentos. Nessa aula, os alunos estudaram sobre os animais da Mata Atlântica. O objetivo foi mostrar a importância da preservação da natureza. Nós temos aí uma contextualização dessas aulas práticas, aí junto com a teórica, os alunos veem aqui, nós temos aí diversidades de animais, da fauna, até o campus nos proporciona isso daí também, né, a respeito da flora brasileira. Então, nós temos os equipamentos no geral, então tudo que é visto em sala de aula, a gente consegue aplicar na prática aqui nos laboratórios. As aulas práticas contribuem para o melhor aprendizado, indo além do conteúdo visto em sala de aula. Isso daqui é um equipamento que eles têm, cada um tem o seu, cada um consegue visualizar, por exemplo, um piolho que está no dia a dia deles e eles conseguem ver a estrutura desse animal invertebrado. Durante as aulas, os alunos ficam atentos às explicações dos professores, o que mostra a importância desse tipo de atividade. Akemi, o que você mais gosta do laboratório? Eu gosto de ver os bichos. Qual bicho que você gosta mais? Do escorpião. Eu vejo os animais, eu conheço as plantas, eu aprendo coisas que eu não sabia. No laboratório a gente aprende muita coisa que a gente ainda não sabe, a gente pode aprender no laboratório. Maria Eduarda, o que você mais gosta do laboratório? É, do micro leão dourado que a gente está aprendendo, que hoje que a gente já fez o micro leão dourado. As aulas não são finalizadas enquanto houver dúvidas. Tudo para que o conteúdo proposto seja executado com sucesso. Que dúvida zero. Aqui nós temos aí esse espaço para eles sanarem as dúvidas, visto que eles trazem do dia a dia, trazem de casa para que serem sanadas. E ainda dá tempo de você participar da campanha Ação Pascal, que por mais um ano está sendo promovida pela Unifev e tem o objetivo de arrecadar chocolates para serem doados às crianças que são atendidas por entidades assistenciais do município. Nesta edição, o responsável pela iniciativa é o curso de Engenharia Mecânica, que vai destinar as doações para a Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias, que fica no bairro Palmeiras 1. Os interessados em colaborar podem realizar as doações na Central de Relacionamento da Cidade Universitária ou na Biblioteca do Campo Centro. A ação segue até hoje à noite, hein? Vamos de previsão do tempo para hoje. A terça-feira, né, tem uma passagem de frente fria que deve formar áreas de instabilidade sobre todo o estado. Ainda faz calor e o sol aparece no decorrer do dia, mas a nebulosidade vai continuar aumentando. Bancadas de chuva devem ocorrer aí em algumas regiões do estado, tanto à tarde quanto à noite. Mas as nuvens carregadas já devem sair do estado amanhã e a chuva, então, vai parar e a temperatura, claro, com a tendência de subir. Nesse momento, em Votuporanga, faz 31 graus, né, a sensação térmica um pouco maior para quem está aí na rua, né, debaixo do sol mesmo, sem nenhuma sombra. A mínima foi de 20, alcançada nas primeiras horas do dia e nas próximas horas a gente deve alcançar 32 graus. Aqui em Votuporanga, agora à tarde, o sol vai aparecer em meio a algumas nuvens. Em Álvares, Florenci, a mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Magda, o tempo bem parecido aqui com Votuporanga, a máxima por lá hoje vai ser de 31 graus, também não deve chover hoje à tarde. E você, está em busca de trabalho? Então vamos agora para as vagas de emprego aqui em Votuporanga, né, nós temos quatro vagas, quatro oportunidades aí para você. A primeira delas é para auxiliar administrativo, suporte em rotinas administrativas, auxílio em processo de RH e DP, organização e controle de documentos. Essa é a experiência que a pessoa precisa ter e é com isso que ela vai trabalhar, tá bom? Se você tem interesse nessa vaga, é só encaminhar o e-mail para A próxima vaga é para você que é marceneiro, protoptista ou distribuidor de produção PCP, uma indústria de imóveis, está contratando esses profissionais. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail rh.cosmo.ind.br Nós temos mais uma vaga, agora para mecânico de ônibus, é preciso ter experiência e manutenção aí desse tipo de veículo, tá? O e-mail é o isabela.pereira.ttbenfica.com.br A nossa última vaga é para o café boutique aqui de Votuporanga. Se você gosta de fazer bolo, tem experiência em produzir os bolos, né? É só ir lá na Avenida Wilson de Souza Foz, 4978, deixar o seu currículo e concorrer a essa vaga. Boa sorte para você que vai participar desses processos seletivos. Se não deu tempo de anotar alguma informação, daqui a pouquinho está lá na nossa página do Facebook todas essas informações. Vamos falar de esporte agora aqui no TV O Jornal. Boa tarde, Léo, tudo bom? Boa tarde, Wendel. Boa tarde para todo mundo acompanhando. Está de volta no primeiro dia nesta semana, a gente vai conversar bastante, né? Mas hoje tem São Paulo e Corinthians o assunto? São Paulo e Corinthians, grande final do Campeonato Paulista, Wendel. Domingo passado já foi a primeira partida dessa grande final. Domingo que vem tem o jogo de volta. Primeira partida 0x0 lá no Morumbi. Os times ainda um pouco tranquilos nessa primeira final, ainda não indo tanto para o ataque. Tanto o Corinthians como o São Paulo não propuseram tanto a partida. O São Paulo um pouco mais no primeiro tempo, mas depois, aliás, no segundo tempo, mas continua aquele mesmo resultado 0x0 e as equipes seguem se preparando para a grande final. Hoje ainda o São Paulo faz um jogo treino contra o São Caetano. Partida essa que deve marcar a estreia, entre aspas, de Pato e Tietê. O Pato nessa volta ao São Paulo e o Tietê com a camisa São Paulina. O Pato foi contratado no início dessa temporada, assim como o Tietê. E hoje fazem um jogo treino que deve contar também com alguns jogadores que farão a partida do próximo domingo. Lisiero e Pablo ainda seguem fazendo treinamento específico. Eles provavelmente devem estar fora também da partida. O Pablo por uma lesão na panturrilha. O Lisiero por uma lesão na coxa esquerda. Eles devem estar fora do clássico. O Corinthians segue daquela mesma maneira, segue se preparando. Amanhã joga contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Jogo da quarta fase da competição. Competição essa que o Cave até disputou nisso dessa temporada, mas acabou não classificando. O Timão deve ir a campo com o time reserva, pensando, é claro, na grande final. Então o Timão amanhã joga contra a Chapecoense, amanhã à noite, 9h30. Uma partida que não tem tanto prestígio como a final do Campeonato Paulista. Mas é claro que toda a torcida do Corinthians também segue pensando nessa competição muito importante. E o Ender também fala um pouco sobre o troféu do interior do Campeonato Paulista. A primeira competição da Federação Paulista de Futebol que terminou no ano é o troféu interior. E temos um campeão, é o Red Bull Brasil, a última conquista do Red Bull Brasil com esse nome. Porque o Red Bull Brasil e o Bragantino vão fazer uma fusão, ou seja, as duas equipes irão se juntar. E a partir da Série B desse ano já disputam como um Red Bull Bragantino. Talvez ainda não com esse nome, mas RB Brasil ontem campeão em cima da Ponte Preta. O Júlio César, goleiro do Red Bull Brasil, aquele que teve passagem também pelo Corinthians nas temporadas passadas. Foi muito bem, principalmente na decisão por pênaltis e classificou o melhor. Deu título para o Red Bull Brasil, campeão do troféu interior. Competição essa também, que a Ponte Preta foi campeã no ano passado. Agora cede o título ao Red Bull Brasil, que como eu disse, junta com o Bragantino e já disputa a Série B desse ano, Ender. É isso daí. Mais algum assunto para hoje? Hoje ainda não, mas reforçando, Ender. Final do Campeonato Paulista no próximo domingo e amanhã o Corinthians joga contra a Chapecoense. Emoções. Emoções. Tem muita emoção essa semana ainda. É isso daí, gente. Por hoje é só. Outras notícias de Voto por Angue e Região. Você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição do TV O Jornal, às sete da noite. Amanhã a gente se encontra logo cedo, às oito da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao TV O Jornal. E atenção você que vai passar pela rua Minas Gerais. Tem trecho interditado, hein? É que está sendo promovido o recapeamento entre as ruas Acre e Padres Idoro Cordeiro Paranhos. Hoje vamos falar disso e também de outras notícias que movimentaram Voto por Angue e Região. Como a sessão da Câmara de ontem. Três projetos de lei foram aprovados. Um teve três votos contrários. A sessão também foi marcada por homenagens e sobre assuntos na tribuna, como feminicídio e agressão contra a mulher. A partir de criança, se você educar ele nesse sentido, eu acho que futuramente nós teremos um país, um estado, uma cidade completamente diferente no respeito, principalmente às mulheres. Amanhã tem reunião sobre a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente e do Idoso. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de destinar o imposto para as entidades assistenciais de Voto por Angue. Se a gente não destinar o nosso imposto de renda da forma como tem que ser feita, ele vai para o governo federal. E ainda vamos mostrar a comemoração dos 69 anos da Santa Casa de Voto por Angue e também tem vagas de emprego. Isso e muito mais a partir de agora. Está preso um homem acusado de furto. Ele foi preso ontem em flagrante aqui em Voto por Angue, depois de uma denúncia que um homem tinha pulado o portão de uma casa na rua Tibagi. Ao ver a polícia, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Com ele não foi encontrado nada, mas no quintal da casa que ele tinha entrado, foram encontrados vários objetos que já estavam separados e a porta do fundo estava arrombada. O homem vai responder por furto qualificado tentado. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores de Voto por Angue. Uma sessão marcada por homenagens e votação de três projetos de lei. A violência contra a mulher foi um dos temas abordados na tribuna. O vereador Silvão, por meio de um vídeo, buscou sensibilizar a população contra os casos de agressão e também feminicídio. No final de semana nós tivemos o assassinato de uma mulher e também o cara tirando a sua própria vida. Então eu acho que a partir de criança, se você educar ele nesse sentido, eu acho que futuramente nós teremos um país, um estado, uma cidade completamente diferente no respeito, principalmente às mulheres. Antônio Carlos Francisco comentou sobre atualizações do regimento interno da Câmara que devem ocorrer. Paralelamente à revisão da lei orgânica, nós estamos também fazendo a revisão do nosso regimento interno para o seu aperfeiçoamento e adequação à nova legislação. Rodrigo Beleza destacou que Votoporanga fará parte do novo programa do governo voltado para a saúde e que busca diminuir o tempo de espera. Esse programa visa uma parceria público-privada entre a prefeitura e as clínicas particulares do município, visando acabar com a fila de exames na nossa cidade. Então as clínicas particulares, através dessa parceria, ofereceriam horários alternativos para que as pessoas, para que a população pudesse usufruir e assim acabar com essa fila de exames. A sessão também foi marcada por homenagens entregues ao servidor público, Robertson Tortu. Para os membros da Tura, torcida uniformizada Raça Alvinegra e também para a Santa Casa de Votoporanga, pelos 69 anos comemorados nesta terça-feira. Os três projetos previstos para a noite foram votados e aprovados, como a alteração aos cargos de agente de combate às endemias 1 e agente comunitário de saúde 1, a reorganização da abrangência dos programas saúde da família, o projeto que autoriza a prefeitura a contratar empréstimo de até 20 milhões de reais em instituição financeira, teve três votos contrários, mas foi aprovado. Esses votos contrários foram aí do Marcelo Coenca, do Osmar Ferrari e também do Silvão. Às 7h15 da noite, você acompanha a reprise da sessão da Câmara, que é sempre transmitida ao vivo pela TV Unifev, toda segunda-feira. A rua Minas Gerais, entre as ruas Acre e Padres Idoro Cordeiro Paranhos, nesta semana, está interditada para recapeamento. A previsão é que nesta terça-feira seja realizado o recapeamento no primeiro trecho ali, entre as ruas Acre e Paraná. Em seguida, a expectativa é realizar dois quarteirões por dia, até a conclusão da última quadra, que fica na rua Padres Idoro Cordeiro Paranhos. Então, atenção redobrada para quem for passar por esse local. E se você ainda não declarou imposto de renda, ainda dá tempo de destinar parte do imposto para as entidades assistenciais de Votoporanga, por meio da campanha Lê um Amigo da Criança, do Adolescente e também do Idoso. É uma maneira de você deixar parte do teu dinheiro para obras assistenciais que são desenvolvidas aqui em Votoporanga. Hoje, no Jornal da Manhã Unifev, a Eliane Baltazar Godoy, que é do Senac da Casa da Criança, e o Alício Simioli, contador e representante da Associação dos Contabilistas de Votoporanga, falaram um pouco sobre a ação. Se a gente não destinar o nosso imposto de renda da forma como tem que ser feita, ele vai para o governo federal. E aí a gente deixa de participar, deixa de ajudar as instituições de Votoporanga que atendem crianças, jovens e adultos. Então, eu aqui, eu sou a prova viva também, porque eu faço um trabalho voluntário na Casa da Criança. E durante dois anos, nós conseguimos, nós escrevemos um projeto que foi apreciado pelo CMDSA, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E nós conseguimos financiar o projeto do circo da Casa da Criança com o recurso do imposto de renda, né? Com o recurso do fundo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Inclusive, amanhã tem uma reunião que vai abordar o assunto e todos nós somos convidados a participar. É uma maneira de você entender um pouco melhor de como funciona essa destinação. Nós vamos ter lá, né? Então, o Alício, o CRC e a Associação dos Contabilistas, né? orientando as pessoas interessadas, né? É muito importante a participação deles, porque eles também dão a credibilidade, assim, a lei existe, está aí, pode fazer, está tudo certo, né? A Receita Federal também vem com esse objetivo, né? Então, para garantir que a gente está seguro em fazer esse tipo de doação, né? Porque, às vezes, as pessoas têm alguma dúvida e tal. Então, esse encontro é para fazer isso, é para a gente poder conversar mesmo e disseminar mais essa informação de como deve ser feito, como é o processo e também fazer uma prestação de contas das instituições do ano passado que receberam o recurso. Nós vamos fazer uma rápida prestação de contas também. A reunião vai ser na sede do Senac, que fica na rua Guaporé, no número 3.221, a partir das duas horas da tarde. A Unifev apoia a campanha Leão Amigo da Criança e do Aguoso e também esse encontro aí que vai ser promovido amanhã. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da instituição. A prova aplicada pela Fundação Vunesp vai ser no dia 26 de maio, em Votuporanga, na cidade universitária. Os candidatos devem se inscrever pelo site vunesp.com.br. Este ano, a prova vai ser aplicada apenas no período da tarde. O edital completo você encontra no site da Unifev. Anote aí o endereço. Unifev.edu.br barra editais. A Santa Casa hoje está comemorando 69 anos de fundação e para marcar a data, agora de manhã, teve a inauguração da nova sala de brinquedos na pediatria, ala D do hospital. Quem esteve por lá foi Danilo Arruio Martins. Vamos então falar com ele. Danilo, o que as crianças encontram aí no espaço? Boa tarde. O Ender tem muita coisa legal aqui nesse espaço, que foi inaugurado aqui na Santa Casa, espaço esse dedicado para as crianças. A criançada já está aproveitando, tem escorregador, a garotada aproveitando para brincar. Aqui tem bastante bola para a garotada brincar também. Mais ali atrás tem cavalinho, tem uma série de brinquedos muito bacanas aqui para toda a garotada. Como o Carlos Luz está mostrando para a gente, olha só quanta coisa legal. Tem mesinha para as crianças sentarem. Enfim, é um espaço bem diferente, né? Para que as crianças possam ter aí uma melhor recuperação. E tudo isso, né? Com muito colorido, com certeza ajuda na recuperação delas. Olha só, tudo colorido, as paredes, os todos foram pintados. Tem também aquele banco em forma de lápis, todinho colorido. Enfim, é um espaço dedicado para as crianças poderem se recuperarem rapidamente. E hoje não poderia ser diferente, um dia de festa. Tem bolo, a pessoa já está comendo bolo para comemorar os 69 anos da Santa Casa. Olha só, muito bolo. Bolo com direito até escrito aí, parabéns Santa Casa, 69 anos de vida. Toda uma vida de muito trabalho, de muitas conquistas. E o Torrinha, que é o Luiz Fernando, que é o provedor da Santa Casa, está aqui. Vai falar para a gente, né Torrinha? 69 anos de muito trabalho, muita dedicação, muitas conquistas. E que com certeza vai perdurar ainda por muitos e muitos anos. Com certeza, agradecer os ex-provedores, as ex-diretorias, os funcionários, os colaboradores, todos que já aposentaram aqui. E o que é o mais importante de tudo, é que a Santa Casa sempre esteve de portas abertas. Isso é muito importante. Uma instituição filantrópica, onde o recurso é insuficiente, e nós temos que a toda hora ficar buscando o recurso para sustentar esse complexo que é hoje a nossa Santa Casa. Um espaço maravilhoso para as crianças também. Com certeza, diminuindo o tempo de internação, e várias situações que podem acontecer com as nossas crianças. Obrigado. Parabéns para a Santa Casa, para toda a equipe da Santa Casa. E a reportagem completa sobre a comemoração dos 69 anos da Santa Casa, você confere logo mais às 7 da noite, no TV O Jornal, segunda edição. O Ender é com você no estúdio. Muito obrigado, Danilo. E como a gente viu aí no início do jornal, ontem a Santa Casa foi homenageada na sessão da Câmara pelos serviços prestados à comunidade de Votoporanga e toda a região. Eu conversei com o provedor do hospital, Luiz Fernando, o Torrinha, que comentou sobre a homenagem e também a importância da colaboração de toda a comunidade para a manutenção dos serviços prestados. Vamos conferir. A gente tem que lembrar também os ex-provedores, as diretorias passadas que, tijolo por tijolo, fizeram desse hospital, um hospital referência para 53 municípios, um hospital que atende na alta complexidade. Mas para isso tudo se concretizar e nós darmos um bom atendimento, nós temos que contar com a população que está nos ajudando demais, juntamente com a Câmara, com o prefeito João Dado, com o Carlão, deputado, e com todos os deputados federais lá em Brasília. Não mais, eu só tenho que agradecer a Deus por estar nessa instituição e que isso é uma missão, uma missão que vem para a gente ajudar o nosso próximo. Os nossos parabéns a toda a equipe da Santa Casa e sempre, claro, o nosso agradecimento ao atendimento que é prestado a todos nós. E se você em casa quer ajudar a Santa Casa de Votoporanga, doando alimentos ou objetos, ou mesmo por meio do trabalho voluntário, é só entrar em contato pelo telefone 1734059139. E o TV O Jornal vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre esporte com Léo Caporaline, e também tem vagas de emprego, então vamos usar algumas oportunidades aí para você. Até daqui a pouco.